E saque já está liberado para aposentados do INSS, exatamente, já tem saque liberado, o governo e o INSS já liberaram esses valores e muita gente ainda não sabe que esses valores estão disponíveis já para saque, inclusive no dia de hoje, pode sacar hoje já esses valores liberados e você vai conferir nessa live todos os detalhes sobre esses valores e vai conferir os detalhes do pagamento do 14º salário que tem nova data, exatamente, temos aprovação do 14º salário e nova data definida já, pessoal, olha que maravilha! E já quero pedir o seu like aí, vai chegando, já vai deixando o like aí, que lá vem live repleta de notícias boas aí para aposentados, para pensionistas aí, você que está precisando de dinheiro, está no sufoco financeiro e quer ter um alívio financeiro, então assiste essa live até o final e compartilhe com o seu amigo, com o seu vizinho, com o máximo de pessoas que você conseguir nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, que eu tenho certeza que todos vão gostar e muito de saber o que eu tenho para falar, as notícias atualizadas aqui do JF Notícias, já quero cumprimentar todos que estão aqui ao vivo, se você é novo já se inscreva aqui e ative o sininho de notificações, se você gosta de ser uma pessoa muito bem informada, que sempre está atualizada, sabemos que hoje a informação é dinheiro e aqui no JF Notícias isso você vai ter de sobra, é isso mesmo, então olha só minha gente, eu vou mostrar na tela daqui a pouquinho já e já quero cumprimentar todos que estão aqui comigo, Ezequiel Soares, Maria Helena, Alda Buquerque, Nilza Lopes, já vai colocando aqui no comentário qual é a cidade que você está acompanhando o canal JF Notícias e você vai conferir, olha só, então o INSS está liberando já pagamentos, inclusive no dia de hoje já dá para sacar esses valores e muitas pessoas, muitos aposentados ainda não sabem que esses valores já foram disponibilizados, então olha só na tela pessoal, aposentados receberão 1,35 bilhões em atrasados do INSS, Dinheiros de ações finalizadas em setembro já foi liberado para os tribunais, olha só que maravilha minha gente, olha que maravilha, então esses valores querem dizer a respeito aos valores dos RPVs, que são valores aí quem está com processo na justiça contra o INSS, referentes a atrasados do INSS, então quem ganhou na justiça aí e tem o valor de até 66 mil reais são chamadas as RPVs e as RPVs de setembro aí já foram disponibilizadas para saque, quem ganhou aí a ação na justiça contra o INSS já vai ter esses valores disponíveis para saque, inclusive no dia de hoje. Mas o ponto que eu quero trazer aqui também sobre o 14º salário, que muita gente está precisando desses valores, todo mundo sabe que estamos ansiosos pelo pagamento feito pelo governo aí e com certeza você está precisando ir muito, coloca aqui embaixo no comentário se você é aposentado, pensionista, está precisando de verdade desse 14º salário, porque temos nova data definida, nova data confirmada aqui do 14º salário, além de aprovações que eu vou explicar na live de agora. Então já quero cumprimentar a todo mundo aí, Antônio Macedo de Guaíba, Rio Grande do Sul, Maria Helena de Curitiba, Tereza Alves, Maria de Lourdes, Elisabeth Azevido, Sheila Costas, Maria Conceição, Maria de Lourdes, Olha só então, minha gente, então vou mostrar agora para vocês, vamos para o portal da Câmara dos Deputados, olha só, projeto de lei 4367, projeto do 14º salário, onde já foi aprovado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Fábio Mitigeri, que aprovou o pagamento do 14º salário, mas que disse que o 14º salário fica condicionado, então, a sofrer alterações e mudanças em seus valores ou prazos, ou seja, pode haver limitação de valores para o 14º salário. O que significa isso, minha gente? Já quero pedir para você compartilhar aí no seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Facebook, que lá vem, daqui a pouco eu vou revelar essa nova data para você que está ansioso para receber esse 14º salário, então, me ajuda a compartilhar o máximo possível. Olha só, então, minha gente, então, o 14º salário pode ter limitação de valores, ou seja, quem recebe aí o teto do INSS em pouco mais de R$6.400, não sei se o governo vai ter dinheiro para pagar em dobro esses valores para todo mundo, mas um salário mínimo ou dois salários mínimos ficam bem viáveis de ser aprovado aí essa alteração do 14º salário, por isso que pode haver alterações futuras aí no valor do 14º salário, que ainda vai ser estipulado pelos deputados. Então, temos esse relatório que já foi aprovando o 14º salário lá na Comissão de Finanças e Tributação, e agora, então, esse relatório deve ser votado pela Comissão de Finanças e Tributação, e já tem data oficial marcada, minha gente, dia 27 de outubro. Dia 27 de outubro, então, temos reunião deliberativa extraordinária e o 14º salário está pautado para acontecer a votação do 14º salário do aposentado, do pensionista, dia 27 de outubro, lá na Comissão de Finanças e Tributação, antes de ir para a última comissão da Câmara dos Deputados, que é a de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes, então, de ir para o Senado e depois para o presidente Jair Messias Bolsonaro assinar. Olha só que maravilha, muita gente duvidou, muita gente não acreditou e está aí, minha gente, o 14º salário está andando e está firme lá em Brasília. Então, qualquer atualização sobre o 14º salário e a votação, você vai acompanhar ao vivo aqui no JF Notícias, por isso, fica inscrito aqui e ative o sininho de notificações que a qualquer momento voltamos com novas atualizações sobre o 14º salário do aposentado, do pensionista. Eu fico muito feliz com a sua presença. Coloque aqui nos comentários se você está precisando realmente do 14º salário, coloque aqui embaixo. Estou precisando que eu vou estar lendo aqui todos os comentários. Vou deixar no primeiro comentário fixado o blog da João Financeira para você ter acesso às melhores informações do NSS. Quero agradecer a presença de todos, um abraço para você, um abraço para a sua família e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri